Praticidade e organização. Essas são as palavras-chave para Marcos Regge quando decidiu trocar o carro pela bicicleta elétrica há três meses. Para ele, se adaptar a essa nova realidade foi uma tarefa fácil. E a bicicleta elétrica deu uma forcinha nessa mudança. A gente constrói a nossa vida muito ao redor do carro. Na verdade, andar de bicicleta, desistir do carro é relativamente fácil. É subir na bicicleta e ir. Com a bicicleta elétrica é muito bom que você faz isso com muito menos sofrimento nas ladeiras. Sim, tem que pedalar, tem que fazer o exercício, mas você não tem que se esbaforir e chegar no trabalho suado, acabado. Assim como para Marcos, a utilização da bike elétrica, também conhecida por e-bike, tem sido vista como uma nova alternativa de mobilidade urbana. A diferença entre esse modelo e a convencional é que a elétrica dá uma ajudinha ao ciclista. A bicicleta elétrica, na verdade, surgiu para facilitar as pessoas se locomoverem nos grandes centros. Brasília é uma cidade completamente plana, a gente pode dizer assim, né? E outra coisa é que a gente tem aqui um período de estiagem muito grande, seis meses de seca praticamente. Então, é uma cidade que é totalmente propícia para esse tipo de transporte. As pessoas pensam na bicicleta como atividade física ou como esporte. Na hora que ela muda o foco dela, o mindset dela, o jeito de pensar, a promobilidade urbana, a bicicleta elétrica entra no foco da pessoa, no pensamento da pessoa. Desde 2013, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a utilização das bicicletas elétricas. Antes, elas eram consideradas como ciclomotores e o usuário precisava de uma habilitação para conduzi-las. Mas as e-bikes vão além de um meio de transporte para os ciclistas. A sensação que eu tenho com a bicicleta elétrica é de chegar e ter a sensação de comunidade mesmo. Chegar numa pessoa que está vendendo um jornal no semáforo, uma fruta, dar um bom dia, conversar com outras pessoas que também estão na bicicleta. Isso no carro não, a gente está sentado no nosso mundinho. É muito bom para a cabeça. Aí você vem andando e meia hora que eu saio da minha casa, chego no trabalho, você já chega com a cabeça boa. Quando o clima está bom também, tem um ventinho na cara que ajuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho